Olá, para ajudar no cotidiano do mandato, preparamos esse guia rápido de consulta ao caderno o modo petista de governar e de atuação parlamentar. Ao longo das páginas 73, 74 e 75 do caderno, você vai encontrar as diretrizes do modo petista de atuação parlamentar que devem ser consideradas para a elaboração da proposta de mandato. Na página 74, você tem informações sobre o que é e quais as características básicas de um mandato parlamentar. Você vai encontrar informações também de como construir a proposta e planejar seu mandato. As funções específicas de vereadores e vereadoras, legislar, fiscalizar e representar, são tratadas nas páginas 75, 76 e 77, respectivamente. Questões como representar os interesses da sociedade local e propor políticas que impulsionem desenvolvimento sustentável no plano econômico, social, cultural e ambiental, que fortaleçam a participação popular e ampliem os canais de participação social, que contribuam para o financiamento do Estado em nível local, propor legislação e ou iniciativas que institucionalizem essas políticas públicas, você encontra na página 79. Na página 81, há informações sobre como garantir a informação fidedigna sobre a ação parlamentar a todos e a todas, sobre a relação entre bancada petista, executivo petista e o partido e desafios de um mandato parlamentar petista. Sobre quais os instrumentos de atuação parlamentar, sua importância e como usá-los, você encontra orientações entre as páginas 83 e 107. E nas páginas finais do caderno, de 112 a 146, você tem uma farta relação de endereços eletrônicos de instituições governamentais e não governamentais. E agora, companheirada, mãos à obra! E agora, companheirada, mãos à obra! E agora, companheirada, mãos à obra!